Olá, tudo bem? Então, no vídeo anterior, eu postei o ponto fantasia de uma carreira, tá? Bom, hoje eu vou estar fazendo circular, e é de duas carreiras, ok? Eu vou estar precisando de dois marcadores. Bom, esse ponto, ele não tem múltiplo, ok? Aqui vocês podem estar fazendo a quantidade de correntinhas necessária, ok? Então, aqui o início é igual o outro ponto, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, vou colocar aqui meu marcador, vou colocar aqui esse daqui como marcador de início, ok? Pegando aqui as duas laçadinhas da correntinha, ok? Então, aqui, uma, duas, aqui na terceira, pego apenas uma cordinha, tá? E aqui no seguinte, introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha. Essa primeira carreira vai ser igual que eu fiz, né, no ponto reto, tá? Então, aqui é só seguir fazendo como eu já passei pra vocês, pegando a laçadinha aqui, e aqui na correntinha, tá? E arremato todos. Novamente, ó, pega essa última, a correntinha, puxo aqui, e arremato todos. Pego a última, a correntinha seguinte, pegando apenas uma cordinha, tá? E arremato todos. Então, aqui eu fiz até o último ponto, tá? Agora eu vou fazer a voltinha e fazer nessa parte de baixo, ok? Fazendo a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu vou pegar a laçadinha, vou introduzir a minha agulha nesse mesmo lugar, ok? Assim, e faço aqui um pontinho. Eu vou fazer mais um, ok? Nesse mesmo lugar. Então, pego aqui a laçadinha, tá? Então, aqui nesse mesmo lugar, puxo aqui a laçadinha, e faço um pontinho. Agora é só seguir fazendo a mesma coisa aqui em cada ponto. Então, aqui eu pego o pontinho, vou vir aqui no seguinte, puxo aqui a laçadinha, e faço um pontinho aqui, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Pego aqui, vou no seguinte, e faço um pontinho. Então, aqui é o último ponto, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto aqui, ok? E mais um pra fazer a viradinha, tá? Assim, ok? Então, esse que é o último, eu vou colocar meu marcador aqui, tá? Assim, ok? Vou pegar aqui no primeiro, aqui onde tá o marcador laranja, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ok? Faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho, porque eu vou trabalhar com carreirinha de ida e volta, tá bom? Então, nessa segunda carreira, é um pouquinho mais só complicado, mas não é difícil, tá? Então, aqui no marcador verde, é o primeiro ponto. Então, eu vou colocar a linha, essa linha para frente, tá? E vou pegar aqui, ó, de trás para frente, ok? Então, aqui, ó, onde está o marcador, vou pegar as duas cordinhas aqui, ó, tá? Assim, ok? Aqui, eu vou puxar uma laçadinha, assim, ó, da mesma forma que tá, já puxa aqui a laçadinha, ok? Assim. Dou uma puxadinha aqui, para ficar larguinho. E aqui, eu faço um ponto baixo. Tiro o meu marcador daqui, ok? E coloco aqui no primeiro ponto que eu acabei de fazer. Tá bom? Assim. Então, agora, eu vou trabalhar com essa laçadinha para frente, assim, tá? Aqui atrás, tem dois pontinhos. Esse aqui está o marcador, olha só, aqui, e essa daqui, tá? Então, eu vou pegar essa laçadinha, tá? Essa daqui, assim, ok? Então, aqui no ponto seguinte, aqui já está ocupado, né? Que é o primeiro ponto, aqui no ponto seguinte, eu pego aqui por trás, assim, tá? Já dou uma laçada e, automaticamente, já vou virar a minha agulha, tá? Assim. Dou uma puxada aqui e arremato todos. Se você olhar aqui, aqui também tem três laçadinhas. Eu vou tirar aqui um pouquinho a minha agulha, para mostrar para vocês. Olha só. Tem uma, duas, três. Sempre eu vou pegar esta, dessa forma, assim, ó. Pegando assim, ok? Então, vai ficar do lado da cordinha aqui, ó. Tá bom? Então, eu pego aqui por trás, assim, tá? E, automaticamente, eu já venho aqui, dessa forma, por trás, e pego essas duas cordinhas. Aqui, ó. Esse ponto. Porque, se você olhar aqui, aqui na frente tem um, tá vendo? E aqui tem outro, então, eu vou pegar aqui, por trás, as duas cordinhas, aqui, assim, ó. Uma e duas, ok? Ó, dou uma laçada, colocando a linha para frente, tá? E, automaticamente, já viro a minha agulha. Ó, ok? Dou uma laçada e arremato todos. Então, agora é só repetir. Pego a primeira laçadinha, aqui atrás. Já venho aqui no próximo ponto, pegando essa cordinha, aqui, assim, tá? Aqui, ó. Ok? Dou uma laçada e puxo. E aqui, eu já faço o ponto. Ó, pego a cordinha, já venho aqui no próximo ponto, ok? Ó, coloca a cordinha para frente e já puxo a laçadinha, virando a minha agulha. Dou uma puxadinha e arremato todos. É bem fácil, tá? Ó, essa primeira cordinha, tá? Já venho aqui no próximo ponto, giro a agulha e puxo. E arremato todos. Aqui, assim, ó. Tá? Ó, pego o ponto, já venho aqui no ponto seguinte, Coloco a linha para frente e já puxo ela, girando a agulha. Dou uma puxadinha e arremato todos. Ok? Então, eu vou dar a volta fazendo, assim, um ponto pra cada, aqui na viradinha também, tá? Até chegar aqui no final, ok? Então, aqui eu preciso de fazer mais um ponto, tá? Que esse daqui é o último ponto, ok? Então, vou fazer a mesma coisa, pegando aqui a laçadinha, tá? Por trás. Então, aqui onde está o marcador é o último. Eu vou tirar aqui o meu marcador. Pego aqui as duas cordinhas do ponto, ok? Dou uma laçada e puxo aqui. Então, esse daqui é o último ponto. Eu volto o meu marcador aqui, ok? Vem aqui onde está o marcador verde e faço um ponto baixíssimo, ok? Assim. Faço uma correntinha e vou virar novamente. Então, agora, é só voltar aqui a primeira carreira, tá? Então, aqui, aqui no primeiro ponto, onde está o marcador laranja, tá? Eu faço aqui um ponto baixo. Tiro meu marcador e marco aqui o primeiro ponto, ok? Então, aqui eu pego uma laçadinha aqui do ponto baixo, tá? Ok? Vem no ponto seguinte, puxo aqui a laçadinha e arremato todos. Pego a cordinha no ponto seguinte, puxo a laçadinha e arremato todos, ok? Então, é só repetir essas duas carreiras, ok? Ficaria muito, muito lindo pra uma bolsa, né? Olha só. E, bom, fazendo circular, a peça não fica reversível. O avesso fica totalmente diferente. Olha só. Eu vou mostrar assim, pra vocês verem, né? A diferença. Olha só. Aqui assim, ó. Então, aqui é o avesso e aqui fica sendo o direito, né? Bem diferente, né? Mas dá pra usar também desse lado. Pra quem gosta, olha só. Fica assim, tá bom? Então, é isso, gente. É só vocês treinarem um pouquinho, que fica bem fácil de fazer esse pontinho aqui, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.